Olá, bem-vindo ao canal Venho para Mais está notícia do apresentador, Siqueira Júnior, ele que está internado em Manaus. Mas antes peço a todos que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo postado aqui e vamos para a notícia. Apresentador Siqueira Júnior, de 56 anos, está internado no Hospital Santa Júlia, em Manaus. Desde o último domingo 12 para tratar de uma otite bacteriana severa. A informação foi confirmada pela mulher do apresentador durante a edição do Alerta Nacional, na Rede TV. Siqueira está com otite severa bacteriana. Como ele não é fácil, uma pessoa quieta, acharam por bem sedar em ele para a medicação fazer mais efeito e ele não querer fugir do hospital. Aí preciso pedir para não acreditarem nas maldades que dizem e logo, logo, ele vai estar aqui para falar com vocês, explicou Laura Peixoto. O Hospital Santa Júlia informou que Siqueira Júnior está na UTI geral da unidade e seu quadro é estável. Laura Peixoto disse que eles viajaram e quando voltou, por causa da descida do avião, ele ficou com essa dor de ouvido. Passou um tempo e ele achou que iria melhorar, mas não melhorou, disse nas redes sociais. Laura também agradeceu o apoio que o marido tem recebido. Quero agradecer a todas mensagens lindas, uma mais linda do que a outra. Em breve, quem vai estar conversando com vocês aqui é ele. Muito obrigada e continuem em oração. Peço que comente sobre a notícia do apresentador Siqueira Júnior. Deixe o like e se inscreva no canal que Deus abençoe a todos.